Aê, mano, até que fim o Geo Break atualizou, né, velho? Falei, galera, beleza? Ai, Tô aqui. E, gente, velho, hoje eu tô mostrando aqui, mano, a nova atualização do Geo Break, mano. E sim, mano, é 4 horas da manhã e eu tô gravando pra vocês. Então, mano, deixa muito like, ok? Deixa muito like, meta de 100 likes aí nesse vídeo, ok? Mano, tamo quase chegando a 10 mil inscritos. Eu vou tá mostrando meu rosto, vai ser uma coisa muito louca. Então, bora, mano. Eu vou tá lendo aqui pra vocês a nova atualização aqui, ó. Os visitores aí, visitantes, tanto faz. E eles tão trazendo um presente. Esperem um novo item no Geo Break em breve. Então, ele quis falar aí sobre o novo item, né, que provavelmente é uma coisa que eu vou mostrar já já no vídeo aí. Assista, ok? Bug Scratch. Corrigindo os bugs mais irritantes. Esse bug Scratch foi os bugs aí, o da garagem, mano. Foi o pior bug do mundo, tá, mano? É muito chato esse bug, velho. Até que, enfim, eles consertaram. Remodelação, novo aeroporto, nova estação da polícia da cidade, museu atualizado e muito mais. Então, mano, teve a remodelação aí da polícia, né? A estação de polícia da cidade. E tem o novo aeroporto que é naquela estação, né? Então, tem aí também... Estamos também trabalhando para simplificar o mapa. Reduzindo a contagem total de peças em mais de 15%. O que ele falou é que ele vai deixar o mapa mais leve pra os computadores mais fracos, ok? E também aí, ó, suporte cego de cornos e nígonas da usina e muito mais. Isso daí, mano, serve aí para os daltônicos e quem tem a matriz do monitor mais alta e fica as cores bem iguais, né? Então, mano, sem enrolação, bora mostrar isso tudo dentro do jogo. Então, passa a intro e bora pro vídeo. Tá, mano, estamos aqui no jailbreak, né, velho? Ó, aqui, mano, tem os visitores, né? Tem o shipper. Ah, eu me esqueci. Tem os visitores que é envolvido com o barco, né? Que vocês podem ver aqui. Mas, bora, bora virar prisioneiro primeiro. Bora sair dessa prisão aqui linda, maravilhosa. E eu não sei se eles aumentaram a saturação do jogo, mas, mano, tá bem mais bonito. O jogo tá com o vermelho bem mais bonito, velho. Quando eu entrei, eu já percebi isso. Mas, bem, gente, mano, se você não deixou o like, mano, deixa rápido, velho. E, mano, essa atualização tá bem top. Então, mano, bora deixar o like aí pra vocês, ok? Eu já vou estar mostrando a primeira atualização aqui, mano. Quando spawn no carro... Spawn no carro e vou lá na pintura em saves, não tava aparecendo. Eu tava clicando assim e não aparecia nada. Agora sim, até que fim, essa merda de pintura aqui vai sair, mano. Porque sempre eu colocava a croma manualmente, tá ligado? Eu tirava aqui, ó. Pã, nenhum. Aí pronto. Agora sim, velho. Agora sim. Mas agora tá bem de boa. Mas, bem, mano, bora ir pra segunda atualização, né, velho? A primeira atualização foi o corrigir nos bugs. Então, bora ir pra segunda atualização, que é o mais irado e que eu tô bem ansioso. Tá, mano, como vocês já podem ver, velho, tem sim um barco doidão aqui na frente aqui do banco aqui. Mano, como vocês podem ver, velho, o barco é muito doido. Vou estar subindo aqui em cima dele aqui só pra mostrar pra vocês. Olha isso daqui, gente. Mano, é muito louco. Muito louco mesmo. Mas então, mano, como vocês podem ver aqui, velho, como vocês podem ver, tem uma caixa. E essa caixa aí, eu tava andando pesquisando aí e, mano, vai ser uma espada. E, mano, eu vou estar colocando aí na tela um tweet do Azima, ok? Que ele falou aí sobre o novo item que pode estar vindo aí na caixa, né? Ele falou aí que vai vir um novo item nas próximas semanas, então a gente tem que esperar as próximas semanas pra ver que item vai estar aqui. Mano, esse barco, ele ficou muito bonito aqui, velho. Eu gostei bastante e tem alguma coisa a ver com aquela gaiola e aquele tropical ali. Mas bem, mano, bora ir pra terceira atualização, que foi a atualização pra os Daltônicos ou a saturação do monitor. E, mano, pra quem não sabe a saturação, é a, tipo, cor, né? A cor mais forte, vocês sabem disso daí, eu não preciso falar mais. Mas a cor fica mais forte do monitor e isso daí atrapalha algumas pessoas a fazerem o puzzle. Aqui, primeiramente, você já pode ver números aqui, né? Então, mano, isso daqui ajuda demais, cara, porque antes pode vir um verde com verde um pouco mais claro, sabe? Aí fica um... é assim, tá ligado? Ah, tipo, parecidas as cores. E outra coisa, eles corrigiram o bug que tinha aqui. Aquele bug lá que eu mostrei no vídeo agora não funciona, mas com a Jetpack ainda continua funcionando, ok? E agora você tem que vir passando por aqui. Isso daqui é uma coisa muito... Ai, pronto. Consegui, mano, agora é só vir aqui, ó. Pão, pão. Pronto, e agora vocês podem ver que tá bem mais organizado, tá bem melhor aqui o sistema de cores, né? Então, principalmente pra dar o tônico que não enxerga muito bem cores, isso daqui vai ajudar demais, mano. E pronto, bora pegar o meu carro e levar lá pra base criminal, né? Pronto, mano. Tamo chegando aqui, ó. Tá de metade... Nossa, quase consegui, mano. Quase consegui. Ah, não, velho. Me esqueci que eu tô com um bagulho. Mas, ó, bora, bora entregar isso daqui logo. Bum. Pronto, entreguei aí, GG. Mas agora, mano, bora ir pra quarta atualização também, que é bem da hora, mano. Bem, essa atualização, elas são juntas, elas têm a mesma categoria, então eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Uma delas são aquela estação de policial ali em cima. Eu vou estar subindo ali pra mostrar pra vocês, ok? Vou estar subindo aqui, ó, fazer uma metade... Não, metade não, né? Metade entre aspas. Agora sim vai ser metade. Agora sim vai ser metade. Uh, uh, caraca, que merda que aconteceu aqui, velho. Meu Deus. Mas aí, mano, como vocês podem ver, velho, o... essa estação de... de policial mudou, mano. Agora tem esse tapetezinho aqui, bem louco. Tá, tem esse tapete aqui e tem esse outro tapete aqui que fica... ficou bem mais bonito. E aí tem essa... essa foto aqui, né, que tem esse Roblox, New... Ah, Relocting, NewMoz, né, Feedback, Jailbreak... Mano, tem bastante coisa, não sei o que é isso, mas parece o Roblox antigamente. E tem esse outro computador aqui, né, que tá azul. Eu não entendi porque ele colocou esse aqui, aqui nesse azul, né. Mas talvez tenha um easter egg, alguma coisa falando da próxima atualização aí. Mas bem, mano, bora ir pra segunda categoria dessa atualização, né. Aqui, mano, tá bem da hora também, então cê é louco, mano. Bora, 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 sem enrolação, bora, sem enrolação. Bem, como cês já sabem, mano, a... a estação de... de... da polícia aí tem o novo aeroporto. Pra quem não sabe, o novo aeroporto fica na extensão, né, a estação aqui na extensão nova, ok? Então, como cês podem ver aqui, ó, já mudou, como cês podem ver. Eu não preciso mais vir por aqui, como cês sabem, né. Agora tem uma porta, sim, mano. Agora é um aeroporto aqui. E, mano, tem várias provas que isso daqui é um aeroporto. Ele já até falou que era um porto e também tem uma pista de aeronave ali. E, mano, olha isso, mano. Olha que louco, tem vários computadores aqui, é pras pessoas fazerem a... a compra da passagem, né. E aqui tem os bagulhinhos que... que faz a mala se mover, as esteiras, né, que faz a mala vir aqui. E aqui tem os negócios pra identificar se tá com ferro ou não. Mano, eu não... nunca viajei de avião, sinceramente, vou falar pra vocês, né. Mas, na real, eu já viajei, só que foi muito pequeno. Então, mano, olha isso daí. Foi uma coisa muito louca e também tem esses negócios. E isso daqui, mano, gente, é uma prova que vai ter mais aviões, ok? Vai ter bem mais aviões, talvez sejam... Mano, tomara que tenha um avião que sai daqui pra, sei lá, mano, outro lugar, tá ligado? Tipo aquele do Mad City, aquele roubo lá do Mad City, que tem que entrar dentro do avião em cima. Só que aqui, mano, pode sair, mano, pode sair, ó. É muito louco. Eu gostei, mano, vai ser uma coisa muito da hora. O jailbreak tá se tornando uma coisa muito da hora. E também teve a nova atualização ali. Eu não vou mostrar pra vocês, mas quem quiser ver, vai lá, ok? Mas, simplesmente, teve só isso aqui no jailbreak dessa nova atualização. Teve até que bastante coisa, foi bastante coisa úteis, né? Então, é, mano, ficou muito bom a nova atualização aqui. E, é, mano, então deixa o like, mano. Deixa o like se você não deixou ainda, tá ligado? E, mano, eu acho que foi simplesmente isso a nova atualização. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, ok, velho? Então, mano, olha isso, velho. Eu sou um mito, mano. Eu sou um mito do jailbreak. Mano, ai, ai, viu? Mas, é isso, mano. Simplesmente, o vídeo foi esse. Teve outras coisas aí, poucas coisas aí. Foi tiração de bugs aí. Então, eu não vou estar mostrando tudo pra vocês aí. Eu só mostrei o básico que eu sei, né? Então, tem outras coisas aí. Eu só mostrei tudo dessa nova atualização. Mas, eu não mostrei os negócios que corrigiu as coisas. Eu só mostrei da garagem. Mas, é isso, mano. Eu agradeço a todo mundo aí que assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, mano, comenta avião, ok, velho? E, é isso, mano. Eu agradeço a todo mundo aí que se inscreveu no canal. Estamos aí quase chegando aos 10 mil inscritos. Mano, estamos quase chegando. E, mano, tem muita coisa por vir aí no canal, nos 10 mil inscritos. E, lembrando que isso daqui, mano, vai ser uma espada, mano. Vai ser uma coisa muito louca essa caixa aqui. E, talvez, seja uma missão, tipo, daquela do Mad City, né? Então, mano, simplesmente o vídeo foi esse, cara. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí. Avião, hashtag avião, pra estar dando um coraçãozinho. E, é pra saber se você assistiu até aqui, né? Então, mano, bora deixar o like. Valeus, falous. E... Fui! 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 Obrigado.